Vento Ando no chão geral da minha terra Cruzo, polina, charco, grota e serra Campina, vale, arroio e campo Monta bem meu cavalo forte Livre, sigo sozinho e soberano Meu sangue sul-americano A minha sina de cigano Atrás do vento que me ame Levo, levo meu canto peregrino Meu coração não tem destino Meu violão não tem fronteira Vento pra cada mil e cada cena Festos de amor, pensões de lenda Da minha alma brasileira Vento com o mundo só pra fora 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 Levo, levo meu canto peregrino Meu coração não tem risco, tem dinheiro não tem risco Tempo pra cada lixo e cada pena Versos de amor, tem folha de lenda Da minha alma tradeira Tempo, tem a sua porta A gente tem o norte A gente tem a ir embora Tempo, tem a sua porta A gente tem o norte A gente tem o norte A gente tem a ir embora Pelo cavalo, campo é o tempo A gente tem o norte 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É palmeça de vida no meu coração É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É palmeça de vida no meu coração É palmeça de vida no meu coração Seria profundidade no seu coração É brilhante no meu coração É... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.